Do Parque da Cidadania ao Parque Poticabana, dois espaços de lazer, dois cartões postais da cidade. Mas antes disso, uma passeata pela principal avenida da capital, a Avenida Frei Serafim. Assim foi a comemoração do Go Skate Day em Teresina. E os atletas que mantêm a prática de andar em quatro rodas fizeram bonito para lembrar o dia mundial do skate. E o ponto alto das comemorações do Go Skate Day aqui em Teresina foi exatamente aqui na ponte Presidente Juscelino Kubitschek, que liga a Zona Leste ao centro da capital. Os skatistas literalmente tomaram a ponte. A gente resolveu fazer essa passeata, vai acontecendo vários anos, já vem acontecendo vários anos já. E esse é mais um dia que a gente vem a celebrar esse dia. É chamando, convidando todos os skatistas da cidade para estar prestigiando esse dia maravilhoso com a gente. E está popularizando mesmo o skate na capital. E esse é um dos objetivos da Associação Terezinense de Skate. O skate é só um grupo, tá entendendo? Em todo o Brasil é só um grupo, o skateboard. São toda a gente, né? Toda a gente somos amigos. Sempre estamos aí nos campeonatos de skate, né? Se encontrando com outra galera de outro estado. E é isso aí, sempre fazendo amizade. E quem começou a prática de andar sobre rodas, nas ruas e nos obstáculos, não quer mais parar. Eu era bem sedentária, mas eu via e achava legal, interessante. Aí eu e meu marido tivemos uma ideia de comprar. E aí a gente começou a praticar. Então já está de fevereiro para cá, do carnaval, a gente vem andando direto. E aí E aí Tchau, tchau.